Bom dia, flor Me pede com um jeitinho que eu vou te buscar Você cuida de mim, eu cuido de você Não é por troca e sim pelo querer te ver Eu nego qualquer insuspeto Ninguém chega perto de você Você é linda demais Curte margaridas E teus adornos tão simplistas Assim machuca o coração Parceira de correria Não te deixo na solidão Diz o que cê quer Vou te surpreender Pego carona num cometa viajante Trago uma estrela pra você Corrodo todo o mar Do oceano Atlântico Ao índico eu viajo sem parar Menina, é tudo pra você que eu canto Perfeita indie fã de Caetano Eu amo você Me faz amar como ninguém Me tira os pés do chão Aperreada aí do bem Tão louco fico quando ri Amado faz eu me sentir Te peço pra ficar A vista desse olhar Que não cansar de te seguir Você é linda demais Você é linda demais Você é linda demais Curte margaridas Curte margaridas E teus adornos tão simplistas Óbvia Assim machuca o coração Parcerá de correria Não te deixou na solidão Não te deixou na solidão Aperreada aí do bem Você é linda demais Você é linda demais Você é linda demais